... e polares. Nesta expedição, estou indo para um lugar a milhares de quilômetros da minha zona de conforto. Como biólogo que estuda os crocodilos, normalmente trabalho na região quente e úmida dos trotas. Mas hoje estou indo para um ambiente completamente diferente, para estudar alguns dos maiores predadores sobre a face da Terra. Ursos pardos e ursos polares. Em muitas áreas, as populações de ursos estão diminuindo, devido a um encolhimento de seu habitat. Aumentar a probabilidade de encontros perigosos entre ursos e seres humanos. Uma coisa é certa. Quando os seres humanos invadem o habitat do urso, o resultado pode ser mortal. Para nós e para eles. Abril de 2006. Um urso negro de quase 200 quilos mata uma jovem e fere seriamente a mãe e o irmão na Floresta Nacional Cherokee, no Tennessee. Julho de 2007. Um urso mata uma mulher quando ela andava de bicicleta em British Columbia. Autoridades acreditam que ela tenha sido caçada. A polícia mata o urso. E em setembro de 2008, um urso cinzento, que pode ter tentado proteger seus três filhotes, mata um homem que caçava em Alberta, no Canadá. Ainda que incidentes como esses de fato aconteçam, as chances de você ser atacado são felizmente pequenas. É possível entrar no mundo do urso sem provocar uma interação prejudicial, desde que você tome as precauções necessárias. Mas, em primeiro lugar, eu preciso aprender sobre essas criaturas poderosas. Eu vim para o Alasca para saber mais sobre esses predadores engenhosos. Estou indo para a Ilha Admiralty, um lugar com uma das maiores populações de ursos pardos em todo o mundo. Os nativos chamam a Ilha Admiralty de Kutsnou, que significa Fortaleza dos Ursos. Ela está a cerca de 40 quilômetros ao sul da capital do Alasca, Junô. A Ilha Admiralty tem mais de 4 mil quilômetros quadrados de floresta tropical de Tundra Alpina, formada há muito tempo. Cerca de 1.500 ursos pardos vivem aqui. Quase um urso para cada 2 quilômetros quadrados. Ursos em áreas costeiras como esta são geralmente chamados de ursos pardos. Ao contrário dos ursos do interior, normalmente chamados de cinzentos. Quem está comigo na floresta é o guarda do serviço florestal, Dom MacDougall. Ele vai me ensinar como me aproximar de ursos pardos com segurança em seu território. É setembro, chegamos em uma ótima época. Final da temporada de alimentação. O salmão está subindo o rio para procriar, fornecendo uma refeição fácil. Quanto vai me custar? Primeira lição aprendida. Sempre traga um par de botas de pesca quando for viajar pelas costas do Alasca. É isso aí. Aqui estamos. Vamos acampar. Em regiões de ursos é fundamental se certificar de que todos os alimentos estão bem fechados em recipientes à prova de urso, para que o cheiro não atraia esses animais. Depois de tudo descarregado, agora estamos por nossa conta. Durante os próximos dois dias não vamos ter nenhuma ligação com o mundo exterior. Temos que ter cuidado com essas pedras. Esse é o acampamento? É. E aqui não tem nenhuma fonte de água, de fato. Em teoria, a falta de água significa que não há salmão, o que deve significar que não há ursos. Mas tem havido ursos aqui e ali. Poderia haver ursos aqui? Poderia. Todo ano vemos sinal disso e em junho desse ano tivemos um urso que na verdade estava vivendo aqui. Portanto, é seguro dizer que em relação à estação, essa é provavelmente uma época bastante segura para se estar perto dos ursos, porque eles já tiveram muita coisa para comer e já estão prontos para hibernar durante o inverno. É provavelmente uma boa época, sim, mas você tem que ser um pouco mais cuidadoso também, porque no final da estação eles entram em uma fase que é chamada de hiperfagia, na qual estão focados apenas na alimentação. E isso pode tornar essa época perigosa para se estar aqui. Durante a hiperfagia, um urso pode comer até 20 mil calorias e ganhar vários quilos por dia, enquanto se prepara para uma hibernação de seis meses. Se chegar muito perto, você pode ser o que eles consideram uma ameaça a seu alimento, por isso você tem que ter cuidado. Nós vamos até Pack Creek em busca de ursos. A esperança de aprender a nos movimentar com segurança em uma região de ursos. A foz do riacho é um grande pântano no qual há uma profusão de salmões. Mas à medida que nos aproximamos, não há nenhum sinal de ursos. Então, caminhamos em direção à floresta. O objetivo desse deslocamento pelo habitat do urso é evitar surpreendê-lo. Porém, se alguma coisa der errado, você precisa estar preparado. Esse é o chamado spray de pimenta? Isso mesmo. É uma maneira de você se proteger aqui, nessa região de ursos. Se você quiser usar isso, você abre aqui em cima, direciona e dispara. E tenta acertar na cara dele? Isso mesmo. Tenta acertar bem no meio da cara dele. Transportar spray para o caso de urso é essencial para os que caminham em uma região de ursos. Don também carrega um rifle de alta potência. Atirar num urso pode ser a única maneira de impedir um ataque. Uma floresta densa como essa dá aos solitários ursos pardos muitos lugares para se esconder. É fácil ver como você poderia adar de cara com ele. Isso é espetacular. É uma floresta tropical. Sim, é uma floresta incrível. Tudo aqui é fantástico. Difícil de descrever, mas... Árvores grandes. É impressionante. Muito musgo. Se eu fosse um urso pardo, eu gostaria de viver aqui. Há uma abundância de frutos e raízes aqui, que com o salmão compõem grande parte da dieta de um urso. Na base de um caminho, encontramos evidências de ursos. E isso é preocupante. Isso aqui é pelo. Ele comeu um mamífero. Sim, este é um outro mamífero. Mas não apenas qualquer mamífero. Tem alguns pedaços de garras aqui. Acho que um urso... Ele comeu outro urso. Sim, é de um filhote de urso que sabemos que foi morto no início da estação. Isso é o que sobrou dele. Portanto, ele não apenas matou um filhote de urso, mas ele o comeu. Sim, ele o comeu. E isso é um tanto triste. Ursos machos às vezes matam filhotes que não sejam deles. Isso dá ao macho a chance de iniciar outra ninhada e transmitir seus genes. Vamos continuar. Boa ideia. Definitivamente temos que manter olhos e ouvidos abertos. Caminhamos mais para dentro da floresta. Agora estamos muito perto do final de Peck Creek. Por isso, Dom começa chamando para se certificar de que os ursos sabem que estamos aqui. Ei, urso! Urso! Em região de ursos, é vital evitar um encontro surpresa. Ei, urso! Urso! Quando ele começa a fazer isso, você sabe que é sério. Estamos entrando numa vegetação muito fechada. É uma situação muito perigosa porque você poderia surpreender um urso. Ataques geralmente ocorrem porque os ursos são surpreendidos por seres humanos. Ou fêmeas podem atacar para proteger seus filhotes. Oi, urso! Daqui é a Peck Creek. E não tem urso algum aqui. Não tem nenhum urso aqui. Nós sabemos que eles estão aqui. Mas os ursos normalmente evitam o contato com os seres humanos. Talvez o barulho que fizermos realmente os tenha assustado. E talvez estejam à espreita, escondidos. As nuvens estão realmente chegando e a chuva está começando a cair. Logo vai anoitecer. Temos que sair dessa vegetação densa antes que escureça. Se ficássemos presos aqui à noite, isso poderia significar a morte. Urso! Vamos tentar de novo amanhã e eu espero conseguir um encontro seguro com um urso pardo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!